e salve salve esse é o resultado do dia dos trabalhos do dia aí ó guarniçãozinha primer aplicado e por dentro também né e agora sim é momento de lixar o carro inteiro pegar para lama pegar a frente do carro e depois disso envelopar e cuidado da tapeçaria e olha esse detalhe aqui ó coloquei tá vendo que é verde aí tá passei o primer por cima eu colei uma pasta sabe aquela pasta de escola polionda colei cortei né colei ela aí com o adesivo de contato e isso vai me dar a base para depois eu passar a massa por cima entendeu como eu já tenho a massa comprada eu consigo montar isso aí deixar pelo menos para para sei lá por dois três anos até começar a pipocar dar algum problema é eu consigo resolver esse probleminha aí do da ferrugem no vidro do vigia né que tinha até buraco e é isso aí pintado agora agora sim que sem essa esses detalhes de parte de guarnições de parte de baixo não fica pronto né e o nosso carburador ficou de molho no diesel um pouco da sujeira saiu mais uma boa parte ainda tem crostrada então só um outro tipo de produto vai dar conta se você tiver alguma sugestão aí além do solopan que eu já conheço né tem até um pouco lá deixa nos comentários que a gente é sempre bem-vindo a dicas porque eu cara não sou especialista como eu já falei sou professor tem nada a ver com funilaria sou mecânico de usinagem torneiro mecânico mais assim mais detalhes né aí eu não não tenho não é isso aí um grande abraço valeu